Olá amigos, aqui Aniel Alves do canal Brasil dos Esquecidos, seu canal cultural do Norte de Minas Gerais. Estou aqui agora na Ilha do Governador para mostrar para vocês aqui um pouco da paisagem aqui da ilha, aqui é a orla da Ilha do Governador, na ilha de, que é a Baía de Guanabara, né, Baía de Guanabara. Então, aqui na Ilha do Governador tem o aeroporto, tem muita coisa aqui na Ilha do Governador, né. Tem essa orla aqui que o pessoal não toma banho, mas curte os quiosques, né, as praias, as caminhadas, né, o pessoal faz caminhadas, o pessoal tem muito barzinho, né, tem muita praça, muita área de lazer, né, uma vista panorâmica do Rio de Janeiro, da ponte, Rio de Niterói, né, e também da região do Rio de Janeiro também, que fica lá pra cima, lá pra região da Rumbundi, Copacabana, né, Barra da Tijuca, aquela região lá. E aqui também, vem também um pedaço também da cidade de Niterói, e aí está mostrando pra vocês aí a Baía de Guanabara, aqui no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Aí do Governador é muito, muito chique, né, tem uma região bem organizada, bem desenvolvida, né, pessoal já da classe média, pra classe média alta, né, então tem essa boa estrutura aqui na ilha do Governador. A gente está mostrando pra vocês aí, aqui muito tranquilo, né, muito legal, não tem problema nenhum, bem estruturado, muito, é, policiamento, tudo aqui é bem organizado, pra entrar aqui na ilha aqui, a pessoa tem, está bem monitorada, né, aqui é bem organizada, a ilha do Governador. Valeu, meu irmão, felicidade! Música